Há poucos dias nós mostramos aqui no Jornal da Alterosa uma base na região da Savassi que deveria servir como ponto de apoio para os agentes de limpeza urbana, mas que acabou virando aí abrigo para usuários de drogas e moradores de rua. Eu converso agora ao vivo com o repórter Azaf Alcântara. Azaf fala pra gente qual que é a situação lá. O ponto foi realmente retirado como prometido pela prefeitura? Os moradores estão aliviados? Oi Carol, a notícia boa é que foi retirada sim essa cabine, que fica ali na rua Paraíba, bairro Funcionários, região centro-sul, aqui da capital. Eu mesmo fui lá há quase duas semanas mostrar os transtornos enfrentados pelos vizinhos por conta dessa cabine. O local parou de ser utilizado durante o período da pandemia e aí vândalos quebraram a porta, depredaram a cabine e ela começou a ser usada indevidamente. Muito lixo, muita sujeira. Segundo os moradores, era usado como ponto de drogas e abrigo de pessoas em situação de rua. Havia até, olha só, fezes humanas no chão. O mau cheiro lá era insuportável. Bom, mas foi resolvido e a cabine retirada então depois da denúncia que os moradores mandaram pelo nosso WhatsApp, Carol. Então, tá resolvido. Só precisa arrumar aquela calçada ali agora, né Azaf? Agora precisa arrumar essa calçada, exatamente. Mas que bom. Mais uma prestação de serviço feita por nós, por você também, aqui no Jornal da Alterosa. Obrigada, Azaf.